A batalha começa! Aqui vou eu! Melhor tomar distância! Isso é meu! Isso é meu! Vou levar uma coisa! Esse é o Genjutsu Supremo! Eu governo tudo por aqui! Não há como vencer esse Genjutsu! Melhor tomar distância! Isso é meu! Coi! Isso é meu! Vou dar uma coisa! Melhor tomar distância! Isso é meu! Melhor tomar distância! Me voa! Que feliz! Melhor tomar distância! Me voa! Me voa! Me voa! Tchau, tchau. Isso é meu Que desculpa Melhor tomar a distância Isso é meu Isso é meu Que bonita Isso é meu O vitorioso foi decidido